Se tu tá nesse vídeo, significa que tu quer entender um pouco mais sobre a relação do análise de mercado com a análise de desempenho. Então, eu trouxe aqui o meu amigo Jefferson Ramos, análise de mercado do Barra Futebol Clube, pra te explicar como funciona essa relação no dia a dia dos clubes de futebol. Hoje o Barra possui no departamento profissional um análise de desempenho, que é o Félix, e aí nós temos no sub-20 o Alexandre. Na 17 e na 15 também tem profissionais que trabalham com análise de desempenho, porém a interação é um pouco mais reduzida, a nossa interação acaba sendo maior com o pessoal da sub-20. Então, eu aqui no clube trabalho mais focado na parte de mercado, mas por se tratar de um clube ainda em crescimento, ainda em desenvolvimento, eu auxilio a parte de desempenho, enquanto o análise de desempenho me auxilia no mercado. Então, a gente costuma fazer essa troca. Então, a nossa relação, ela sempre, de certa forma, tende a ser a melhor possível, e tenta gerar uma integração, principalmente no que diz respeito aos adversários, porque é um monitoramento ativo, é algo constante, então daqui a pouco a parte do desempenho vai estar analisando o adversário, e dentro desse processo de análise, dentro do relatório gerado, vai identificar alguma valência, alguma característica, num atleta adversário que pode vir a ser importante para a gente no futuro próximo. Ou seja, vai enfrentar um Concórdia, por exemplo, que é um dos adversários do nosso grupo. E lá no Concórdia tem um determinado atleta que chamou atenção por algum motivo. Esse atleta vai entrar no nosso banco de dados e vai passar por todas as etapas do nosso processo de análise. Tu que está assistindo aqui, tem um desejo de trabalhar como analista de mercado no futebol? Então, tua oportunidade está aqui com o curso Scout, a análise de mercado no futebol, você terá acesso aos melhores profissionais do mercado que irão te ensinar sobre como montar esse departamento de mercado, quais são as rotinas, quais são os processos, como tu observa um atleta, o que tu observa um atleta, como que tu monta um relatório depois para apresentar para o clube. Então, tudo está nesse curso, e além do mais, tu tem um estágio garantido em um clube de futebol, onde tu vai poder botar em prática tudo o que tu aprendeu durante o curso. Então, não perde tempo, tua oportunidade de entrar no mercado de futebol está aqui, nesse curso. Clica no link abaixo, na descrição desse vídeo que eu estou deixando aqui, que tu vai ter acesso às principais informações de estrutura, dos professores, a carga horária, todos os benefícios que tu vai ter quando começam as aulas. Então, clica ali que tu vai poder fazer a tua inscrição por ali também. Lá, tu vai poder aprender tudo sobre Scouting, a análise de mercado no futebol. Venha fazer parte desse curso com a gente. Também, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, e nos vemos em breve. Espero ver vocês todos que estão me assistindo aqui no nosso curso, na turma 3 do curso Scouting, a análise de mercado no futebol. Até logo!